E nós estamos aonde? Em Calcaia, foi pra cá o primeiro prêmio do último domingo do Toto Lake Show, um Corolla Cross, zero quilômetro mais 100 mil reais, Rony René tá aqui comigo, emocionado? Claro, né cara? Claro, claro, a emoção não tô acreditando ainda, mas Deus é fiel em nossas vidas. E você tá até, veio sem acreditar, né? Tá um pouquinho emocionado ainda. E como é receber essa notícia? Ganhei no Toto Lake um Corolla Cross, o que veio, a primeira coisa que veio na sua cabeça? Eu tava trabalhando quando um colega meu que me ligou, né? Ele que conhece meu nome, dá um lugar pequeno, todo mundo se conhece. Ele falou que eu tinha ganhado, mas não tava acreditando não, só acreditei mesmo quando a mulher ligou segunda-feira. O que vai mudar na sua vida o prêmio do Toto Lake Show? Eu vou investir na minha, tenho um depósito de ração, né? Eu vou investir lá e botar umas contas em dias. E se Deus quiser trocar meu caminhão no outro, trocar no mais novo, é isso. Ou seja, sua vida melhorou bastante, vai melhorar bastante a partir de agora? Sim, com certeza. E com 10 reais só, que é melhor que tudo? Foi só 10 reais, foi só uma cartela. Bom demais, você comprou uma cartela, tá aqui com a baita premiação do Toto Lake Show. Qual o recado pra quem tá te vendo agora e não compra, de repente não acredita? As pessoas que compram, às vezes ficam duvidando que não é verdade, mas eu acredito, é real. Eu queria dizer, as pessoas que compram, continuem comprando, que um dia a sua hora vai chegar. Agora é o momento que o Rony aqui de Calcaia vai ter a vida transformada com o Toto Lake Show. Vai receber a premiação, tá aqui a chave do Corolla Cross. Zero quilômetro, cheque de verdade também, da Caixa Econômica Federal, no valor de 100 mil reais. Rony, parabéns e vamos comemorar junto. Palmas que ele merece! Toto Lake Show, Toto Lake Show!